Peso. Articulação. Problemas de peso e mobilidade geralmente aparecem ao mesmo tempo e não existia uma solução nutricional para resolvê-lo juntos até agora. Apresentamos a Metabolic Plus Mobility, solução nutricional para tratar as condições de peso e articulações, ajudando os cães a se sentirem felizes e ativos em casa. Clinicamente comprovada para a perda de peso e melhora na mobilidade em 21 dias. Ela contém uma mistura sinérgica de ingredientes que ativa naturalmente o metabolismo de cada cão para ajudar na perda e manutenção de peso. Níveis eficazes de ômega 3 e ácidos graxos para suavizar os problemas de articulações e apoiar a saúde da cartilagem, ajudando os cães a ficarem em pé novamente. A melhor maneira de tratar as duas condições é trabalhando juntas. Hills Prescription Diet Metabolic Plus Mobility. Nutrição saudável e eficaz que os cães amam. Para maiores informações, pergunte ao seu veterinário ou visite riospet.com.br.